As pessoas que tiveram negado o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, podem entrar com recurso a partir desta segunda-feira, dia 25, pela página do Enem, no endereço www.enem.inep.gov.br. O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 6 de maio. A solicitação de isenção pode ser pedida pelos alunos que cursam o último ano do ensino médio em escola pública, que fizeram todo o ensino médio em instituições públicas, ou que cursaram o ensino médio como bolsistas integrais em escolas privadas. As provas do Enem estão marcadas para os dias 13 e 20 de novembro. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.